Deixa eu chamar agora, matéria importante chegando no Rondônia Urgente, apreensão de drogas na BR-421. Mulher foi presa com drogas e essa droga estava presa ao corpo dela. Pois é, a polícia conseguiu identificar essa droga e prender essa mulher. Matéria agora no Rondônia Urgente. Nos últimos dias tem feito bastante frio aqui em Porto Velho e é normal que as pessoas utilizem mais roupas para se manterem aquecidas. Sabendo disso, uma mulher identificada como Raimunda, de 35 anos, tentou esconder drogas junto ao corpo, mas acabou sendo presa por policiais civis do Departamento de Narcóticos. De acordo com informações dos agentes do DENARC, a equipe estava realizando mais uma fase da Operação Olos na BR-421 na altura do município de Nova Mamoré, quando então foi realizada a abordagem em um táxi que estava com vários passageiros. Uma mulher estava com muitas roupas e foi percebido que ela demonstrava bastante nervosismo. Os policiais então retiraram todas as bagagens dos passageiros e as colocaram na beira da estrada. Com o apoio dos cães do Núcleo de Operações com Cães, aqui mesmo do DENARC, foi feita uma vistoria em todas as bagagens, mas nada de ilícito foi encontrado. Porém, durante revista pessoal, foi constatado que Raimunda estava levando um quilo de cocaína junto ao corpo, próximo da virilha. Essa mulher informou que havia pego a droga na Bolívia e que receberia R$ 700,00 para entregá-la a uma pessoa aqui em Porto Velho. Porém, Raimunda não quis dizer para quem ela iria entregar esse entorpecente. Raimunda estava realizando um serviço conhecido como mula, que é buscar droga em um ponto e deixá-lo em outro. De acordo com a Polícia Civil, essa droga está avaliada em aproximadamente R$ 30 mil. A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Polícia Federal. Muito bem, obrigado, Júlio, pelas suas informações. É isso, a mulher tentou ludibriar a Polícia Civil vestindo um pouco mais de roupa, assim como eu que vestiu umas três camadas de roupa hoje para fugir do frio. Mas a nossa Polícia Civil é competente, não foi uma ou duas mudas de roupa que impediu que essa droga fosse identificada e localizada e que essa prisão fosse feita também. Parabéns aí ao pessoal da Delegacia de Narcóticos. Um abraço para todo mundo aí que está sempre antenado nessas apreensões aqui na nossa capital, no nosso estado de Rondônia. E você viu que estava presa ali ao corpo dela, é difícil de achar. Se não são pessoas ali qualificadas, não acha não. Parabéns à Polícia Civil. Obrigado. Obrigado.